Me ferrei, velho. Vou morrer. Nossa! Morri, velho. Morri, velho. E aí, gurizada? Aqui é o Speech. E hoje seguimos a aventura de Minecraft com o pacote de mods Hexit. Vamos continuar a invasão aqui no castelo, o castelo dos esqueletos e dos zumbis. Eles tudo de colete. Tem colete de diamante, de ferro, de ouro. Tem uns que parecem do Restart. Então, fica ligado. Bom, vamos mudar o F5 clássico aqui. Mudar a tela. Ai, 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 ui, ui. Pessoal, eu estava pensando assim, ó. Eu vou ter que continuar explorando o castelo deles. E tem um detalhe, eu nunca dormi. Se eu morrer, gurizada, eu vou nascer lá na ilha que eu nasci a primeira vez. Eu estou com medo. Milagre, Speech. Milagre. Tu nunca tem medo quando tu grava, cara. Vamos iluminar tudo. Ai, meu, o que tu quer comigo? Ai, minha espada está quase quebrando, velho. Ai, vou ter que fazer outra espada. Vou ter que sair. Ui, ai, ai. Ui, ai, ai. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Caramba, me acertou no ar, velho. Nossa, olha a flecha dele. A flecha dele me empurra lá para trás. Ah, ele está de arco encantado, né? Não é possível. Me dá esse arco. Nenhum deles me deu arco. Não consigo pegar mais nada. Vamos lá para fora, galera. Vamos lá para fora. Vamos na minha crafting. Olha o pinguim. Aí. Olha lá. Pinguinzinho, rapá. Quer morrer, louco? Cadê a crafting table? Vamos botar a crafting aqui perto da luz. E vamos fazer uma espadinha nova. Vamos fazer uma espadinha nova para a gente, porque a nossa espada já vai quebrar. Logo, logo. Meu inventário está lotadaço. Cobre, papapá, pedra. Vamos colocar dirt fora. Um barco. Eu ando com um barco. Claro, eu nasci numa ilha, né? Vamos lá. E essa música, hein? Meio alta essa música. Vou ter que baixar a música aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Tocha. Ai, 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 ai. Eu estou meio mal de tocha, meu amigo. Vou ter que levar uma tocha comigo aqui, ó. Azar. Vem aqui, vem. Vou testar minha espada nova. Vamos ver se está piadinha. Beleza. Vamos ver o que acontece. Ah, isso aqui. Ai, ai, ai. Vem um creeper. Tá, creeper. Tu vai explodir, velho. Pode explodir à vontade. Explode aí. O creeper explodiu, tranquilo. Matou o esqueleto. Tem que saber usar o creeper, galera. A tocha está muito longe aqui. Nossa, tem outro creeper lá no fundo. Já vi. O que tem ali? O cara está sentado? Ele estava sentadinho ali de boa. Vai morrer. Vai morrer, cidadão. Espera aí. Vamos ficar entre um e o outro. Hoje vai funcionar a minha tática. Filho da mãe. Nossa, estou mal de vida já, velho. Ah, me pegou no ar, meu. Meu Deus do livro. Esses caras tiram muito, hein. Isso aí é aquela mira que acha o inimigo no ar do BO. Do Black Ops 2. Ah, tu é apelão, né? Esqueleto apelão. Mira especial, beleza. O creeper é o creeper. Vou deixar explodir. Pode explodir. Beleza, explodiu. Não deu dano na gente. Ah, olha só como é grande isso aqui, velho. Que legal. Tem uma escadaria aqui. Tem uma escadaria para cima. Não sei para onde a gente vai. Vamos para baixo ou vamos para cima? Vamos para cima. Vamos para cima. Depois a gente volta ali. Espera aí que eu vou ter que colocar essa tocha aqui mais perto. Beleza. Vou botar a tocha aqui. E aí, amigão. Beleza? Está rateando, né? Vai morrer, então. Cai, 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 cai. Caiu, morreu. Não morreu. Ui, ai, ai. Um é flecheiro. Espera aí. Vamos deixar eles se matarem. Atira, atira. Vamos usar o cantinho. Opa. O primeiro episódio foi mais fácil. O speech foi mais... Usou a técnica do buraco. Nesse episódio a gente tem que ir para cima deles, né, galera? Se a gente não for para cima deles, eles não vão vir todos ali também. Eu estou assustado com as tochas, hein. Olha aí quem voltou. Quem voltou, boladão. Vem, 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 vem. O passinho do prostituto, hein. Sabe como é que é? Negocinho aqui, ó. Tu vai para um lado e para outro, para um lado e para outro, ó. Ultra eficiente no... 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 DayZ. No WarZ. Ou Infestation, né. Bom, vamos lá para cima. Nossa, duas tochas, Peach. Tu vai para a aventura com duas tochas, cara. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Que isso? Eu com isso aqui. Uma parte hotel dos... Dos... Dos zumbis. Ui, olha lá quem vem vindo. Olha quem vem vindo. Explode, 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 explode. Beleza, me ajudou muito. Valeu, valeu. Ah, não vai dar. Não vai dar, vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Espera aí, vamos comer. Vamos comer, vamos deixar a saúde voltar. Nossa, e a minha... E a minha espada já está indo de novo, galera. Ai, ai, ai. Não vai ser mole, hein. Ui, ai, ai. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Nossa, ele me deu uma flechada. Eu vou morrer. Ui, ai, ai. Não pegou o dano dele. O dano dele pegou em mim. Como que foi isso? Nossa, a armadura de diamante é... É porreta, hein. Morre, carinha. Morre, 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 morre. Morre, morre. Morreu, cara. Morreu, morreu. Não tem. Não tem. Isso que é a minha armadura de ferro, hein. Será que a minha armadura não quebrou? Não, a minha armadura está inteira ainda. Pô, a minha armadura está inteira ainda. Vamos deixar a minha vida voltar um pouquinho. Respira, espirinha. Põe um lado e põe outro. Meu Deus, isso aqui parece um Black Ops frenético, meu amigo. Carambola, meu. Eu tenho uma tocha. Vamos ter que pegar essa daqui, né? Tem que pegar essa daqui. Minha espada está indo, galera. Vamos juntar as duas aqui. E a minha crafting table ficou lá embaixo. Eu vou de picareta para cima deles, né? Daqui a pouco. Eu tenho sete flechas, mas eu não tenho arco. Vamos lá. Estou zerado de vida. Está aí essas tochas aí. Ali, sentadinho. Ai, ai, ai. Vou chamar um por vez, ó. Vamos usar a técnica aqui assim, ó. Opa. Na esquina. Na traição. Chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Ui, ai, ai. Vem o flecheiro. Ah, os flecheiros são muito fogo, velho. Boa. Um matou o outro. Vamos ficar aí entre um e o outro. Vamos deixar eles se matarem. Boa. Não, 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 não. Não foi boa. Caramba. Caramba, não. Não, não. Vamos deixar eles virem. Vamos deixar eles virem. Chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí. Chega aqui, chega aqui. Pula em cima de mim aqui. Pula, pula aqui para baixo. Não vai conseguir dar flechada em mim. Opa. Vem tu. Ah, vai tomar as dores por ele. O que é? Teu namoradinho? Sei, sei. É, com roupa de manteiga aí, né? Ai, eu estou quase morrendo. Estou quase morrendo. Meu Deus do céu. Ai, vou morrer. Não, 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 não. Parei com isso. Parei com isso. Ai, ai, ai. Foi. Ai, me matei. Ufa. Não, 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 não. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Não, não, não. Vou morrer. Caramba, velho. Morri. É agora. Droga, velho. Caramba, eu não acredito que eu não morri, velho. Não, 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 não. Vou morrer. Ai, vou morrer. Vou morrer. Ai, vou morrer. Ai, eu preciso me proteger aqui, velho. Erra, erra. Caramba, velho. Volta, vida. Volta, vida. Volta. Nossa, esse, sem dúvida, é o episódio mais intenção da minha vida, eu acho, do Minecraft. Ai, não, 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 não. Cara, é um dano só que eu tenho que dar nele, velho. Toma, rapaz. Toma. Não, 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 não. Acho que eu não fazia tempo que eu não... Ai, 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 ai. Fazia tempo que eu não comemorava tanto e eu já ia dizer. Peraí, gurizada. Vou ter que fazer a técnica aqui. Com licença. Com licença. Putz, eu dei um... Eu dei um pulo, ele me acertou bem na cara. Ah, não, não. Sai pra lá, meu. Sai pra lá, meu. Cara, ele vem no meu abrigo. Eu não acredito nisso. Toma. Toma. Eu vou voltar ali. Meu Deus. Preciso de blocos. Preciso de blocos. Desculpa aí se eu fiz muito alto no microfone isso, galera. Mas eu devo admitir que eu estou a... Pavorar. Quer dizer, agora eu tô tranquilo, mas... Ainda bem que eu sempre gravo esses episódios de Exit de fralda, gurizada. Eu já boto meu fraldão. Uh. Caramba, meu. Vocês viram, né? Foi tudo sem montagem. De cabo a rabo pra vocês verem a tensão do negócio. Vamos entrar aqui. Vamos fazer outra espadinha. Minha espadinha tá no limbo. Vamos pegar a espadinha. Tem bloco. Temos comida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra cima ainda, né? Ainda tem coisa pra conquistar pra cima. Vou pegar essa tocha aqui. Peraí que eu tenho que colocar a tocha aqui. Onde é que tá minhas tochas? Aqui. Aqui. Vamos colocar aqui pra gente quebrar se tiver algum mob spawn. E vamos pra cima de novo. Nossa. Cara, eu fiquei com meio coração. Acho que umas duas vezes, hein? Só na edição depois eu vou poder ver com calma. E o pinguim tá ali. O pinguim tá ali sossegadão. O pinguim não tá nem aí pro que tá acontecendo. Eu tô me ferrando e ele fica... No meu ouvido aqui. Vai, Speed. Sobe. Speed. Como eu tô assustado. É. Tranquilo, né, cara? Você tá de boa? Aí que tá os tretas, hein? Aí que tá os tretas. E eu vou ter que usar a técnica aqui assim, ó. Opa, tudo bom? Não. Aqui não vai. Vem, chega aí. Caramba, véi. Só pelo barulho eu já tô sentindo que aí dentro que deve tá o boss. Ai, ai, ai. Vamos deixar eles se matarem um pouco. Opa. Tomei um flechaço bem no meio da cara. Opa, ali. Até de escudo tá aquele louco. Isso foi minha espada. Viu? Se eu não faço espada eu tô ferrado. Nossa. Vocês ouviram esse barulho? Isso aí foi a flecha dando no escudo dele. Será que eu vou conseguir matar aquele louco ali, ó? Ah, como eu queria um arco. Ah, como eu queria um arco, gurizada. Vamos ver, vamos ver. Ataca, ataca um ao outro. Opa, diamante. Dropou diamante aquele louco ali, hein. Eu não tenho nenhum diamante. Opa, e aí? O que aconteceu? Bugou? Aí, bugou. Opa. Sai pra lá, ô bugado. Ah, não, não. Aí não dá. Não dá. Num episódio de Black Ops, é um dançarino de break. No outro tem um zumbi bugado. Sete, tá bom? Não demora. Daqui a pouquinho mais ele morre. Eu vou aí, cara. Deixa eu ver. Ferro. Ah, eu tenho mais ferro. Se eu quiser fazer outra espada, eu já podia ter feito, né? Vem aqui, então. Toma! Ah, diamante, ferro, coração. Pai, vou ter que comer a carninha, galera. Carne crua. Carne podre eu vou comer. Tô infectado, eu sei. Mas não dá nada. Vamos ver o que tem aqui. Olha ali, bolo, velho. O que que é isso aqui? Eu não sei o que que é aquilo ali. Carvão, carvão. Carvão me gusta. Carvão me gusta. Por quê? Vamos fazer tocha agora. Madeira, cadê? Papá, papá. Vamos fazer uns gravetinhos. Vamos fazer tocha. Se eu tivesse guardado aquela carne de frango, nós teríamos uma carninha de frango. Opa! Vai chorar, Speed. Aí? Speed chorão. Pera aí. Aqui, ó. Vamos colocar carne de porco aqui, ó. Aí sim. Agora nós vamos pra porradaria. Sem limites. Várias carninhas aqui, ó. Vamos pegar todas essas carninhas. Vamos largar. Vamos largar tudo que é porcaria. Vamos largar aqui nesse baú, ó. Não sei o que é aquilo ali. Por isso que eu não vou largar fora, galera, ó. Cobra eu vou largar fora. Essas, essas, essas poções, essas essências aqui eu não vou largar fora. Porque pode ser alguma coisa interessante do jogo. Poção. Eu vou botar fora a poção, galera. Pode falar mal de mim, mas eu não sou muito chegado em poção. Esse dirt eu não vou botar fora. Porque vai lá que eu preciso fechar um buraco ou sair de uma enrascada, tá? Vamos pegar todas essas... As carnes nós vamos pegar, ó. Maçã! Nós podíamos fazer maçã dourada. Mandar um abraço pro Shin aí, que também tá fazendo a série dele. O Shin tá jogando, jogando legal também. Já foi lá pro confronto com zumbis. Foi xarope o primeiro episódio dele. Vamos fazer a maçã dourada, ó. Aí sim! Por que que eu fiz só uma, hein? Agora nós vamos pra porradaria com esses caras. Vamos chegar de maçã dourada. Opa! Abriram a porta. Vocês tão ouvindo isso? Beleza, beleza, beleza. Tem pãozinho. Vamos pegar comida aqui, ó. A maçã dourada. Vamos comer pão. Vamos catar as carnes. E essa é carne de porco, galera. Ela que dá mais sustância é a carne de porco. Partiu. Partiu a batalha. Vambora. Ah, não. Agora vocês tão ferrados. Quer ver, velho? Pera aí, pera aí que eu vou comer uma maçã douradinha aqui, ó. Opa! Vem cá, vem. Chega aqui. Chega aqui, chega aqui. É que agora eu tô chapadão na maçã dourada. Que aquilo, cara? O cara tá com um cetro na mão. Ui, ai, ai. Eu acho que não, hein. Acho que partiu a batalha, mas partiu o volta. Ih, o que é isso, velho? Será que tem spawn lá de bicho? E agora? O que eu faço? Vou pro buraco. Ou avanço e tento chegar lá em cima se eles têm respawn. Se eles têm respawn, não vai adiantar muita coisa. Ai, ai. Ferrou. Me ferrei. Me ferrei, velho. Vou morrer. Nossa! Morri, velho. Morri, velho. Morri, velho. Morri, velho. Morri, velho. Nossa, eu precisava de facecam pra vocês verem a minha cara agora. Nossa. Mas eu vou voltar. Eu vou voltar lá. É, gurizada, eu não tinha dito pra vocês que se eu morresse eu tava ferrado. Aí, ó. Olha onde eu ando. Náufrago, hein. Mas não dá nada. Tô voltando lá. Tô voltando lá. E aqueles bichos vão se arrepender de ter feito essa maldade comigo. Vamos embora então, gurizada. Passei aqui na minha base. Do primeiro episódio. Fiz uma espadinha de madeira. Bem... Bem chumbrega. Ai, ai, ai. Eu não tenho bloco, velho. Eu não trouxe bloco. E eu tô voltando lá. Ah! Eu vou tentar voltar lá onde eu morri. Ah! Voltei, galera. Voltei, voltei, voltei. Vamos ver se meus itens estão todos lá. Tá! Fica uma lápide minha ali, ó. Explode, creeper. Explode. Nossa, são três creepers só. Só. Vamos pegar os itens todos. Vamos se reequipar. Vamos se reequipar e vamos tentar subir de novo na captura dos caras lá. Vamos pra luz aqui. Vou dar mais um corte. E quando eu me reequipar eu volto. Vamos passar aqui. Aqui foi onde eu fiz o fail, ó. Nossa, mãe! Capacitinha é bem, hein. Vamos aqui de novo. A carne deve estar pronta. Eu vou pegar tudo. Não tô nem aí. Peguei carne. Tenho maçã dourada de novo. Não adiantou absolutamente nada antes. Beleza. Será que eles sumiram todos? Ai, ai, ai. Tem spawn deles ali, será? Vamos fazer um esquema aqui assim, ó. É. É, mas eles passam por lá, ó. Não adianta absolutamente nada. Não dá nada. Vamos atender esses creepers antes. Assim, ó. Pode explodir aí, meu. Boa. Boa, campeão. Isso! Me derrubaram. Beleza. Vamos comer carne de porco. É a carne de porco que mais segura. Vamos fechar isso aqui antes que eu caia de novo. Vamos dar uma explorada básica aqui. Cama. Ah, olha aqui, ó. Se eu dormir aqui, eu tô feito, ó. Será que dá pra dormir ainda? Vou tentar dormir. Ah, não dá pra dormir. Já começou a amanhecer o dia, ó. É isso aqui. Opa! Arco encantado. Capacete encantado. Aí sim, hein. Agora sim começaram a falar a minha língua. Arco encantado e capacete encantado. Maçã. Picareta. Vamos botar onde? Vamos botar onde? Raciocínio, speech. Aqui, tá. Beleza pura. Ó. Mania. Tem umas coisas que eu não sei o que é aqui, mas vamos levar, vamos levar. Explode, cara. Pode explodir. Boa. Ai, como eu tô esquentadinho, hein. Que buracão que fez aqui, gurizada. E o medo de passar aqui nesse buracão. Eu não quero cair. Opa. Nossa, que susto que tu me deu, bolô. Ai, um bloco de ouro. Bloco de ouro são nove barras de ouro. De acordo com o Silvio Santos, vale mais do que barras de ouro. Olha que flecha, galera. E o Diarco encantado agora. Nossa, agora vocês vão se dar mal comigo. Beleza, apura. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Isso. Speech, em vez de abrir a porta. Tá, aqui não tem nada. Speech de novo errou. Opa! Mas isso aqui viria a calhar depois, quando a gente quisesse fazer nossa mesa de encantamentos, hein. Nossa, acho que vocês vão ter que dar uma furtada nesses livros aqui. Vocês lembram meu pai falando daquela vez? Pô, mas tu roubou bastante livros dos Nareba. Ah, mas eu não vou ficar roubando livros agora, né. Vamos lá. Vamos pra porradaria, vamos pra porradaria. Olha aqui, ó. Suspeito. Suspeito. Tô ouvindo barulho de aranha. O que que é isso? Um espelho? Espelho mágico. Olhos do Ender. Pluma da Fênix, ó. Deve ser importante isso. Outro bloco de ouro. Deixei diamante. Nossa, deixei seis pedras de diamante, velho. Ah, se não é ninja, eu tô lascado. Outro bloco de ouro. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Uma varinha elétrica. Eu ando com espada de madeira, galera. O que que eu fiz? Ah, que legal. Ah, eu já conheço isso aqui. Tu voa com isso aqui. Olha só que bacana, galera. Pula, ó. Ah, eu já conheci isso aqui. É muito bacana. Pra se matar, é show. Aqui. Não, não. É legal mesmo. Tá, vamos conquistar o resto do castelo. Vamos lá que esse episódio vai ficar com 48 minutos, Pitch. Vambora. Aqui tá tranquilo. E aí, gurizada, como é que tá? Como é que tá essa festinha aí? É? Ah, agora tu acha que só tu tem flecha, né? Toma, rapá. Toma, rapá. Toma, rapá. Vem, vem, vem. Pode vir. Vem. 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 Vem, vem. Vem que agora eu tô loucão. Agora eu tô loucão. Vocês me mataram. Eu tive que voltar lá na minha ilha. Eu jurei que eu nunca ia voltar pra minha ilha. Vocês fizeram eu voltar na minha ilha? É? Toma na boca esse aqui, ó. Aí, vem cá, vem. Vem cá, vem cá. Vem, vem. Eu não vou, não vou, não vou mais arregar pra ti. Não vou, não vou. Não vou. Nossa, vai ser forte, hein? Atira no teu amigo aqui, ó. Atira ele. Beleza. Não dá nada. Não dá nada. Vou fazer valer. Vou fazer valer a maçã. Ah, não, 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 não. De novo, não. De novo, não. Agora é arco contra arco, rapá. Terminou a maçã. Terminou a maçã. Meu Deus, terminou a maçã. Ninja disse, terminou a maçã. E eu falei que eu não ia arregar mais. Ah, arreguei. Oh. Oh, o cara abriu, velho. Oh, o cara abriu a porta, meu. O cara tá bolado, velho. O cara vai me matar. Ah, é ele ou eu. Meu Deus. Ah. Ah. Caramba, velho. Não vou ser daqui. Meu Jesus. Não termina, velho. O troço não termina, não termina. Ah, para. Nossa, mas o que apareceu ali em cima, hein? Ah, cara. Olha o buraco que fez esse louco, meu. Baú aqui. Que isso? Essência mágica. Mais seis diamantes. Tô rico de diamante. Outro capacete. Será que eu equipei o capacete? Ah, equipei. Tá, beleza. Não vou pegar o outro capacete. Vamos ver o que tem aqui. Eu não consigo abrir, galera, a porta. Mas o tamanho é o nervoso do cara. Nossa, mãe, tá. Passou aqui. Ah, mas eu tinha que entrar ali, ó. Vou entrar assim, de cantinho. O que é isso? Ah, é a... Como é que é o nome? Girassol. Semente de girassol. Para plantar girassol. Vamos pegar, vamos pegar. E um relógio de ouro. Relógio? Vambora. Tinha que pegar um pouco desses blocos, né? Bom, galera. Eu acho que esse... Esse... Ah, é. É. Esse castelo tá conquistado. Eu ia dizer. Obrigado, gurizada. E aí. Olha, olha, olha essa cena. Olha essa cena. É um... Era um... Um esqueleto montado numa... Ah, aqui é a parte de cima de onde eu conquistei, ó. Onde eu conquistei a primeira parte. Morre, Creeper. Aqui. Ah, tem um lado de fora do castelo ainda. É verdade. Vamos pra ali. E vamos terminar o vídeo ali. Vem cá, zumbi. Vem cá, zumbi. Nossa, vem. Ah, é? Pera aí, eu tenho aqui também. Opa, errei. Pomba! O que é? É Matrix, cara? É o esqueleto do filme Matrix. Nossa, que filho do mar. Nossa, mas como spawnou o bicho aqui dentro. Aham, tem essa parte de fora aqui. Vamos ver se eu consigo pegar assim no cantinho. Bom, galera. Então, esse foi o segundo episódio. Minecraft. Mod. Olha quem tá ali no cantinho, ó. Querendo sair no fim do vídeo, ó. O pacote de mods. Exit. Foi o segundo episódio. Morri no meio, nasci e voltei. Cara, vou ter que matar esse bicho aqui antes de acabar. Tu não vai deixar eu terminar o vídeo, né, cara? Tu não vai deixar eu despedir da gurizada, né? Né? Quer aparecer no meu vídeo, né? Sai fora, cara. Faz a divulgação em outro lugar, meu. Sai pra lá, cara. Muito obrigado por ter assistido. No próximo episódio a gente vai continuar aqui. Vamos conquistar essa parte de fora. Vamos dar uma reformada no castelo. Vamos dar uma repaginada aí no castelo. Fazer nossa casinha por aqui, quem sabe? Olha quem tá lá, o pinguim. Muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço.